Nesse vídeo a gente montou um roteiro muito bacana de 3, 4, 5, 6 ou 7 dias em Lisboa pra você conseguir curtir aí o máximo todos os passeios, atrações turísticas, cidades que são perto, vale a pena fazer bate-volta, quais são as cidades, Fátima, dá pra conhecer rapidinho, dá pra ir no bate-volta, colocar óbidos, cascais, sintra, e os pontos turísticos, passeios, como fazer, como organizar, enfim, um roteiro muito bacana pra você fazer aí quantos dias quiser Lisboa, priorizando tudo por região e conhecendo as melhores coisas da melhor forma possível. Então, já dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal e bora lá! Fala, galera! Pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel Lorenzi, criador do Grupo Dicas, a maior rede de conteúdos de viagem do mundo, e hoje nós vamos falar sobre os roteiros de 1 até 7 dias em Lisboa, uns roteiros de viagem bem bacanas, divididos certinho, gente, dia por dia, tudo que você vai ver por região, essa é uma dica importante. Como Lisboa é grande, gente, eu gosto de dividir tudo por região, então dia 1 você faz essas regiões que estão mais aqui, dia 2 você faz as outras que estão mais afastadas, ali em Belém, por exemplo, e aí você consegue otimizar ao máximo sua viagem, e claro que vamos dar todas as dicas aí de como planejar, como comprar os ingressos, hotéis mais baratos, tudo pra você ter uma viagem incrível por Lisboa. Então, vamos lá! Então, vamos começar por Lisboa, um roteirinho bacana, gente, Lisboa, eu acho que você tem que ficar pelo menos uns 5 dias, tá? É o ideal, no mínimo uns 3, 4, no máximo uns 7, 8, mas acho que 5 é o ideal e eu vou explicar aqui pra vocês. Eu vou falando o roteiro por dia rapidinho o que você vai conhecer, se você só pode ficar 3 dias, você prioriza os 3 dias mais legais que você gostar mais, se você for ficar mais dias, você acrescenta dias, mas é uma média que eu vou falar mais ou menos 5 dias ideais em Portugal e Lisboa, e aí você decide o que fazer, se incrementa mais ou não, os quantos dias ficam. Então, vamos lá! Então, o primeiro dia em Lisboa, você vai curtir uma parte central da cidade, que é provavelmente onde você vai ficar hospedado. A gente vai dar dica de hotel aqui, gente, pra você ficar a pé, fazendo tudo no melhor centro, lá no coração de Lisboa. Então, tudo isso que eu vou falar aqui desse primeiro dia, praticamente tudo a pé, tá? Então, nesse primeiro dia você vai conhecer o coração de Lisboa, você vai caminhar pela Rua Augusta, que é uma das ruas mais importantes por lá, vai chegar até a Praça do Rócio, é uma praça icônica, que todo mundo gosta de ficar lá, tirar foto, vai dar uma olhada no Rio Tejo, que tá lá pertinho, é um dos rios mais importantes da Europa, tem a ponte, que é muito bacana também, que você vai ver lá de cima, e de longe gera fotos lindas. Aí, esse primeiro dia, gente, eu acho bacana você usar pra ficar mais nessa parte. Além da Praça do Rócio, tem também a Praça do Comércio, que é uma praça muito famosa, e você caminhando nessas praças, você vai ver que tem restaurantezinhos, tem várias coisas legais pra você parar, ver a culinária de Portugal, gente, é incrível, é barata, é uma das mais baratas da Europa, então abusa, usa, toma um vinho gostoso, que é barato também, caminha, mas tenta ficar caminhando por essa região e caçando bons restaurantes. E aí, depois do almoço, você pode ir até a Sede Lisboa, que é muito famosa, é um lugar icônico e cultural aí da cidade, tá pertinho de lá, e aí vai estar mais ou menos à tarde, tenta ir à tarde, tentar pegar o final da tarde no Castelo de São Jorge, é super bonito, ele fica mais no alto, vai ser uma caminhada até lá, gente, tem escadaria, tá avisando aí pra quem às vezes tem dificuldade, mobilidade, alguma restrição de locomoção, é um esforcinho grande aí, porque é muito degrau, não tem elevador, não tem nada, mas as cenas lá de cima é linda, o Porto do Sol é lindo, é um lugar super bacana de conhecer. E no final do dia, você procura um restaurantezinho aí pra jantar, pra fazer alguma coisa, mas você já vai conhecer os principais pontos turísticos aí de Lisboa. O segundo dia, você usa pra conhecer o bairro do Chiado, tem vários restaurantes, livrarias, é muito bacana, tem um café muito famoso, gente, que é chamado A Brasileira, ele é muito conhecido, ele tem a estátua de Fernando Pessoa, é lotado, se não der pra tomar o café lá, toma num cafezinho do lado, que é praticamente igual, mas passa em frente só pra conhecer, pra ver a estátua lá, tirar uma foto que vale a pena. Aproveita pra ir no Mercado da Ribeira, é um mercado de lá que tem várias culinárias, especiarias, produtos, comida. É bacana pra comer lá também, gente, é uma comida muito típica deles, bem gostosa, bem fresca, então usa lá pra você almoçar, ficar passeando. E depois você vai direto ali pro bairro Alto, que é outra região bem famosa, você pode utilizar o elevador da Glória pra subir até lá, que é um dos pontos turísticos também. E aí lá você fica passeando, você vai na Praça São Luís de Camões, tem o Miradouro de Santa Catarina, que é muito bonito, tem a Igreja de Santa Catarina, tem a Rua Bica do Arte de Belo também, que é muito bacana. É um lugar bem legal, tem a noite, tem restaurantezinhos, fica meio badalado, fica por essa região, curte Lisboa, e aí você volta pro hotel. E, gente, falando aqui, dando todas as dicas, tá, pra você planejar tudo, fica tranquilo que é muito mais fácil, tá. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu deixei um link que a gente criou, uma página com todos os links de todos os sites que a gente usa pra planejar todas as nossas viagens, tá. No aqui de baixo, você vai entrar no link que tem todos os sites e todas as dicas pra você organizar toda a sua viagem por Portugal. E aí tem lá os hotéis que a gente já ficou em Lisboa, o hotel que a gente ficou, gente, a primeira vez, eu vou deixar ele aqui, ele tem um custo super baixo, você faz tudo a pé, é no meio do coração de Lisboa, sensacional. Tem outro também muito bom, tem também o chip de internet, o seguro viagem que é obrigatório pra Europa, a gente tem um comparador de seguros que a gente descobriu que ele é incrível, ele baixa seguros aí pela metade do preço do que nas próprias seguradoras, tem o comprador de aluguel de carro, o site pra comprar os trens, pra você andar pra todas essas regiões da Europa, a gente tem que utilizar o trem, não tem jeito, somente Lisboa e Porto é um trajeto muito feito. Tem também o site de ferries, o de ingressos, o site de ingressos, gente, tem todos os excursões, passeios, possíveis pra você fazer com o melhor preço de todos, atendimento bom, já tá em reais, em várias moedas aí do mundo todo, pra você não pagar IOF. Então dá uma olhadinha aqui embaixo, usa, que tem tudo certinho, tem a conta digital global agora, que é a melhor forma de você levar dinheiro pra Europa e pro mundo inteiro, você vai economizar mais de 10% do que comprar câmbio da forma tradicional. Dá uma olhadinha, a gente tá tudo mastigado, usa esse link pra planejar a viagem, os descontos já estão incluídos automaticamente, então guarda essa página, entra no computador depois com calma, vai pesquisando, vai vendo tudo, comparando com os outros lugares, você vai ver que os preços são imbatíveis, e talvez você vai conseguir planejar tudo fácil, rápido, da forma mais barata possível de todas. E indo para o terceiro dia, aí em Lisboa, esse terceiro dia eu acho que é meu preferido, gente, foi muito bacana, que é ir pra área de Belém. Eu gosto de separar, eu tô separando pra vocês os pontos por região, pra você não perder tempo se deslocando, então tudo que eu tô falando é perto, tá, gente? O terceiro dia você vai pra Belém, tá um pouquinho afastado, afastado de Uber, talvez dê 20 minutos, a gente foi caminhando pelo Rio Tejo, do centro até Belém, deu acho que uma horinha, mas foi fácil e rápido, porque você vai caminhando, para, toma uma cerveja, um café, então é rapidinho. Você indo pra essa região de Belém, tem a Torre de Belém, que é o principal ponto turístico de Lisboa, você pode entrar, tem um museu lá dentro, não tem nada tão, não é um museu tão imperdível, mas se você tem tempo, é baratinho, você pode entrar, ou simplesmente tirar as fotos de fora. Lá perto também no caminho, você vai encontrar o padrão dos descobrimentos, que é um monumento muito famoso, muito icônico de Portugal. Dentro ele também é um ponto turístico, mas você pode entrar ou não. E na frente, ali da Torre de Belém, mais ou menos, tem o Mosteiro dos Jerônimos, que é um lugar lindo, gente, uma paz, uma tranquilidade, os detalhes dentro, a gente adorou, vale a pena ir, precisa comprar o ingresso, mas também é tranquilo. Esse site que eu falei, que está aqui na descrição, também dos ingressos, gente, ele vende todos os ingressos, dá uma olhadinha lá, que você vai conseguir ver todos os preços. E do lado tem o famoso Pastel de Belém, que é o restaurante mais famoso, na teoria que tem o famoso e tradicional Pastel de Belém. O Pastel de Belém, gente, na verdade ele é chamado Pastel de Nata, em Portugal, a gente meio que criou essa história aí do Pastel de Belém, mas você vai ver que eles falam na hora que o pastel verdadeiro, tradicional, chamava Pastel de Nata, simplesmente assim. Mas tem toda a tradição, e o Pastel de Belém mais tradicional, é esse que fica no restaurante do lado, dos Jerônimos, que você vai ver lá, que é realmente chamado de Restaurante de Belém, Pastel de Belém, algo assim, vou colocar aqui, que eu acabei esquecendo, mas para você não perder a viagem no lugar certo. Ai gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda que eu tento ajudar de verdade, tá? É que está um volume insano de mensagem, mas eu estou dando uma raça aqui, eu gosto de ajudar mesmo, estou fazendo o possível para responder todo mundo. Quem quiser até mais rápido do que aqui no YouTube, me adiciona lá no Instagram, no arroba Pai Lorenzi, e aí me manda um direct, que eu tento responder ainda mais rápido, lá a dinâmica está um pouquinho mais rápida, eu mando áudio, eu consigo responder mais rápido, e aproveita para me seguir lá, ver todas as viagens que a gente faz, nossa vida aqui nos Estados Unidos. Falando disso, gente, a gente está com um projeto, um canal muito legal, novo aí, que a gente fez da nossa família, que chama Família Lorenzi. Quem puder depois, assiste lá, dá aquela curtida, se inscreve, está muito legal, a gente está mostrando toda a nossa vida aqui nos Estados Unidos, que a gente se mudou para Orlando, com as nossas duas filhas, eu ali, a Clarinha e a Laurinha, e a gente mostra nos parques da Disney, que a gente mora a 15 minutos dos parques, os parques de diversões, as praias aqui, as cidades, o mundo todo, que a gente continua viajando por todos os lados, então, está um conteúdo muito bacana, quem puder curtir, se inscrever e assistir lá, segue lá, que vocês vão gostar. O quarto dia em Lisboa, eu separaria para você ir para o Oceanário de Lisboa, que é lindo, gente, é um aquário gigantesco, principalmente quem está com crianças, é um passeio muito bacana, é de se fazer. O teleférico de Lisboa também, é uma atração muito bonita, a vista é muito bonita, dá uma andada, vê as últimas coisas que ficaram por conhecer, mas eu acho que fica um dia bem bacana. E aí, o quinto dia de viagem, esse quarto dia, talvez você possa substituir por um dos passeios que eu vou falar agora, tá, gente? Mas, deixa ele ali, primeiro para você ver o que você prefere. O quinto dia, eu deixaria para Sintra, gente, tem umas viagens, umas excursões, e de volta ali de Lisboa, por exemplo, para Sintra, que está 30, 40 minutinhos de lá, é uma excursão linda, você vai conhecer os castelos de Sintra, uma cidade bem medieval, sabe, bem antiga, sai um pouco dessa vibe de Lisboa, eu acho que é uma viagem incrível, uma excursão que vale a pena fazer, tem também, aqui tem Sintra, Óbidos, dá uma olhadinha, tem várias excursões legais para você fazer de um dia, aqui embaixo na descrição do vídeo, naquele site de ingressos e excursões, entra lá, você vai ver que tem muito, e tem as principais, as mais bem avaliadas, e um dia você conhece várias cidades. Então, tem essa região aí de Sintra, que tem algumas outras cidades, e também tem Cascais, que é uma região um pouco mais praiana, é uma cidade bonita, mas eu priorizaria esse passeio de Sintra, tá gente, eu acho que é sensacional, é perto, é rápido, é barato, é lindo, vale a pena fazer. Eu colocaria um quinto dia para uma dessas atrações. O sexto e o sétimo dia, você pode incrementar também com ou mais um dia de passeios em Lisboa, para fazer compras, para comer, para passear, ou você pode também ir para mais cidades de fora, tem essas que eu comentei, e tem Fátima, para quem é católico, quem é cristão, tem toda a religiosidade aí, a Florada é uma região muito bonita, muito icônica, muito forte, que tem toda a história de Nossa Senhora de Fátima, então é uma cidade bacana, e está ali perto de Lisboa também, fica uma horinha e pouco, tem as excursões, dá uma olhadinha, mas você consegue casar Lisboa com bastante dessas cidades, então você já consegue explorar bastante coisa legal de Portugal, nesse base, nessa base de Lisboa, seja de 3 a 7 dias, 3, 4, 5, 6, 7 dias, você monta o seu roteiro. Você já consegue explorar bastante coisa legal de Portugal, nesse base, nessa base de Lisboa, seja de 3 a 7 dias, 3, 4, 5, 6, 7 dias, você monta o seu roteiro. E uma dúvida que fica, a gente vale a pena ir para Porto? Não vale? Porto, se você pegar um trem, ele está 3 horas de Lisboa, é tranquilo, a viagem é bonita, até você consegue fazer, dá para visitar, eu acho que o bate e volta fica meio pesado, se você quer ir para Porto, tenta colocar pelo menos uns 2 dias, dorme lá uma noite ou duas, para conhecer a cidade, mas vai de cada um, tem gente que gosta de fazer bate e volta, eu achei que valeu mais a pena não fazer focar ou tudo em Lisboa, ou gastar uns diazinhos lá, para ficar realmente na cidade do Porto. Então, vê, pesquisa, dá uma montada, mas são 3 horas de viagem, dá para fazer, dá para ir de trem, aqui embaixo na descrição do vídeo, nos links que eu comentei, tem o site que pesquisa os trens, dá uma olhadinha na passagem, mas tem gente que inclui, tem gente que não inclui, fica aí, ao gosto de cada um. E aqui embaixo, gente, não esquece do linkzinho, da página que a gente fez, exclusiva aí, para vocês organizarem toda a viagem, salva ela, manda para o seu e-mail, usa no computador, porque seguindo elas, vai conseguir planejar toda a sua viagem, contratando tudo nos melhores lugares, e nos lugares mais baratos, compara, usa, vocês vão ver que realmente, já está com os descontos em curso, são preços bem agressivos até, para tentar ajudar vocês aí, a organizar a viagem da melhor forma possível, e da mais barata possível. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, dá aquela curtida, e se inscreve no nosso canal, vai, que ajuda a gente de verdade, a produzir cada vez mais conteúdos, e crescer o canal, de uma forma muito mais forte, e aqui do lado, eu vou deixar outros dois vídeos, super importantes, imperdíveis, para você continuar planejando, a sua viagem por Portugal. muito obrigado, galerinha, e uma boa viagem. E aí,